Cafézinho, te pego a informação que a pingolha do Pigmon só vale 3 dias Eu ficaria chateado se a minha pistola só merecer 3 dias Brincadeiras à parte Que bom que nada de ruim aconteceu com o nosso horrível PJTL PIL Sabe qual que é a parada? Ficam os adolescentes, cara Vamos falar a honestidade? Ontem vazou a piroca do Pig na live, tá ligado? E pô, de fato, meu irmão A piroca do Pig era um mini churros, pô Como se fosse um mini churros Já comeu um mini churros? Um mini churros Aí, ficam os adolescentes falando Ah, se eu tivesse uma piroca do tamanho da do Pig Tu tem, pô Tu tem É o tamanho da tua pica O tamanho da tua pica é esse A tua pica relaxada A tua pica pós-banho gelado Ih, travou minha câmera A tua pica Vocês estão me ouvindo, né? Ouve mesmo o que eu tô falando Ó, voltei A tua pica É desse tamanho Depois de tomar um banho gelado Depois de estar doidão Esse é o tamanho da tua pica Tá ligado? Você não tem uma piroca grande, não Tua pica não fica cobruda o dia inteiro, não Animal Não mete essa pra internet, cara Todo mundo tem piroca igual você, doidão Igualzinho a você E tu tá metendo que tu fica de balduco o dia inteiro Pra cima de mim Cê tá maluco, moleque? Tu fica com essa Isso aqui, ó Com esse naquinho Tu tem um naco E tu fica Ai, porra Se fosse eu Eu ia entrar em depressão Por que que tu não tá em depressão então, já, doidão? Porque é do tamanho, esse é o teu tamanho mesmo Ou tu fica com a porra da jeba Batendo no joelho Tu não tem, doidão Não tem, não adianta Não tem Ponto final Não tem Não tem, não tem, pô Então para Para com essa história Com essa graça Cês tão numa graça que eu não tô entendendo, hein, cara Cês tão numa graça Cês tão achando que tu sou mentira pra mentiroso, hein Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Tá? Aceita tua piroquinha Tu é piroquinha Beleza, irmão Na hora da tua nhaineta aí Na hora de tu comer alguém Ela vai desenvolver até certo tamanho Que também não é nada demais Mas eu já falei aqui Quem faz rir Não é o palhaço É a palhaçada Tem que saber fazer a parada Então não vem de historinha Cê viu a piroca do pig? Porra, do tamanho de um A tua é igual A tua é igual, pô A tua é igual Tu já puxou régua na tua piroca Tá? Tu já puxou régua na tua piroca Não passou de 14 E tu ficou bolado E esqueceu dessa porra Mas eu tô te lembrando, hein Tu já puxou régua na tua pica Não bateu 14 Tu ficou puto Tá? Não vem de história não Beleza? Não vem de história não E não adianta você empurrar a régua pra dentro do teu saco não, tá? Ah não, porque o pau começa lá dentro Não, 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 amiguinho Não é não, amiguinho Tá? Não vem de história não Que eu te conheço Eu te conheço É com você que eu tô falando Ah Com você mesmo Isso aqui dá Gasta esse dinheiro com merda É isso aí É isso aí Obrigado e parabéns por tudo Não vem de história não Pô, palhaçada, mano Pô, palhaçada, mano Isso aqui dá Gasta esse dinheiro com merda Toma no cu Pô, palhaçada, mano Obrigado.